Olá, entra no ar a partir de agora o TJ Regional, edição da tarde de hoje, dia 31 de outubro de 2017. Confira agora os destaques desta edição. Desemprego no estado do Pará bate recorde. Mandados de busca e apreensão são realizados em várias residências em Itucuruí. O assunto, o assassinato do ex-prefeito Jones William. E no dia da reforma protestante, uma entrevista com o pastor Rui de Araújo Santos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, convidando para uma caminhada sobre a reforma. É o que você confere agora. Antes da gente começar, vamos falar sobre sorriso, vamos trazer notícia boa, falar sobre a Pop Dentes, a maior clínica odontológica do estado do Pará, melhor dizendo, a maior rede de clínicas odontológicas. E em Itucuruí, a Pop Dentes está instalada na Lauro Sodré, bem em frente ao Bradesco. Olha só que estrutura maravilhosa para você. Tem dentistas que têm formação específica para a área, viu? Para melhorar o seu sorriso, para cuidar aí do seu canal, obturação, restauração, limpeza e tudo mais. Gente, estou falando é da Pop Dentes, viu? Pop Dentes que tem planos odontológicos a partir de R$ 9,90. Olha só que maravilha. Vai lá e confira agora mesmo. Na Lauro Sodré, em frente ao Bradesco, Pop Dentes, sempre uma perto de você. Agora a gente traz um assunto que atordoa o país. Apesar do saldo positivo de 37 mil novos postos de trabalho no nosso país, infelizmente o Estado do Pará, bem como outros tantos da nossa federação, amarga números difíceis em relação ao desemprego, difíceis de serem revertidos. É o que traz aí a matéria direta do SBT Altamira. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, revelou após um estudo que o Pará perdeu mais de 72 mil postos de trabalhos, entre contratações e demissões no ano de 2016, representando o pior saldo negativo da década. Em Altamira, esse número também teve uma queda significativa. Em 2016, fechou com saldo negativo, primeiro semestre de 2017, na mesma situação. Isso se dá também pela economia do país, no modo geral, e na nossa região, basicamente, essa questão de obras, né? Diminuição de obras, algumas questões de contrato também, obras que deveriam estar iniciando, não iniciaram também. Então, essa queda se dá devido a isso. O Pará é o Estado que mais desempregou na região norte, responsável por quase 50% das perdas dos postos de trabalho. De acordo com o DIESE, entre os setores econômicos do Estado, o maior número de empregos perdidos está no setor da construção civil, com uma queda de quase 27%. Trabalhadores na área da construção civil continuam demitidos, sem trabalho, sem posto de trabalho. Quando surge aí 30 vagas, tem 300 currículos na porta da empresa, né? Então, essa é a realidade. A queda de desemprego em Altamira já tem refletido na vida dos altamirenses. Todas as manhãs, o Cine recebe uma grande demanda de pessoas em busca de emprego. A gente está aqui tempão já, todo mundo aqui, pai de família aqui, trabalhador, vende suas casas aqui a fim de arrumar emprego, não tem decisão nenhuma, é complicado. E lembrando que a construção civil tem sido o fator diferencial no que diz respeito à geração de empregos no Estado do Pará. Existem também, melhor dizendo, várias promessas de que novos projetos sejam implantados. Há exemplo da Assos Laminados no Pará, que o Grupo Cevital iria implantar após a Vale ter largado de mão. Infelizmente, o grupo também se retraiu por conta da crise global e agora também nada de instalar-se um novo projeto em Marabá. Também tem a questão da mineração em municípios como Pacajá. Por enquanto, ainda não saíram do papel nem das pesquisas de fato. Vamos agora falar sobre o Ligeirinho Gás. É hora de chamar o Ligeirinho Gás. Minha gente, já pensou ganhar gasímetro, um fogão toda semana ou recarga de gás? Então ligue para o Ligeirinho Gás, mande uma mensagem. Se o seu gás acabar, você manda a mensagem da mesma forma, mas não precisa comprar para concorrer à promoção. Você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp que você vê na tela, 981-65-3330, e vai dizer Ligeirinho Gás é garantia de durabilidade. Vou repetir para você, está aí na tela o texto também. Ligeirinho Gás é garantia de durabilidade. Mande o seu WhatsApp e concorra. Gasímetros, recarga de gás e um fogão toda semana. Alô Veloso, Alô Veloso e toda a sua equipe aí no Ligeirinho Gás. O que era prata, agora é ouro. É representante da Super Gás Brás, líder mundial de gás de cozinha. E no próximo bloco nós vamos trazer as informações sobre os mandatos de busca e apreensão no município de Tucuruí, referentes ao assassinato do ex-prefeito Jones William. Senhoras e senhores, já estamos de volta ao nosso TJ Regional, edição da tarde. Hoje, dia 31 de outubro de 2017, terça-feira. Eu quero agora falar para você da Parafogo Extintores e informações completas no VT. O Extintor de Incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais e a Parafogo Extintores. Tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento. Placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 981-16-8011, 981-89-4110. Em Altamira, foram presas pessoas acusadas de receptação. Um veículo, um automóvel, uma Hilux, estaria em poder de alguém que não sabe se é ao certo de onde veio esse veículo, hein? Informações com SBT Altamira na tela agora pra gente. Paulo Sérgio Freire foi preso dentro de casa ontem no final do dia. Ele é dono de uma empresa de refrigeração no bairro Baixada Fluminense. A princípio, de acordo com a polícia, Paulo está sendo acusado de receptação. Ele foi levado até este terreno onde a Hilux roubada estava escondida, uma área isolada e cheia de mato. O terreno fica anexo a uma oficina no bairro Jardim Morumbi. O carro foi encontrado já sem placa. Segundo a polícia, a área pertence ao acusado, que teria mandado guardar o veículo no local. Estava em um terreno ao lado da oficina. A oficina não tem acesso direto ao terreno. Esse terreno é de propriedade de Paulo. Paulo é a pessoa que está de posse desse veículo. Na Depol, o acusado pouco falou sobre o caso. Paulo, esse carro é seu? Não. Mas por que você está envolvido aí nesse caso de roubo? Será que a gente vai ver já já, né? Não foi você que pediu para poder deixar o carro lá naquela oficina? Um funcionário da oficina que teria tirado as placas também foi levado para a delegacia como testemunha. Segundo informações, o veículo que pertence à Magda Diula Ribeiro da Silva teria sido roubado na semana passada por dois homens armados que agiram de cara limpa na rodovia transamazônica. O boletim de ocorrência foi feito por Mike Wesley Pimentel Freire, sobrinho de Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o assalto foi no dia 18 deste mês, por volta das 6 horas da manhã, no quilômetro 134 da rodovia transamazônica, próximo à Garapeira. Dois homens armados, em uma bros preta, abordaram a vítima e anunciaram o assalto. Depois, fugiram o sentido Uruara. Segundo o relator do BO, o relator do BO transitava pela BR-230, quando foi abordado por duas pessoas de uma moto que armadas, arma de fogo, deram voz de assalto e subtraíram a relíquia. O caso está sendo investigado pela polícia. O crime é afiançável. E que tal você comprar móveis e eletrodomésticos com facilidade, crediário aprovado, sem burocracia para você? E tem também cinco motos para serem sorteadas com exclusividade para Tucuruí. É a Promotão, é Letro Mateus? Compre tudo o que você precisa para a sua casa e ainda concorra a uma dessas motos. Eu falei, Letro Mateus, tudo para fazer você feliz. E agora a matéria que nós traremos tem a ver com o assassinato do ex-prefeito Jones William. Uma verdadeira operação foi empreendida pelo delegado-geral Gilmar Firmino, junto com mais aproximadamente 50 outros policiais. Na tela a reportagem aí pra gente. A Polícia Civil realizou na manhã desta segunda-feira uma operação em Tucuruí. Esta é mais uma fase da investigação referente ao assassinato do prefeito Jones William. O crime ocorreu no dia 25 de julho deste ano, enquanto Jones visitava uma obra de pavimentação na cidade. Após mais de três meses, a população aguarda por justiça. Durante a operação foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, oito mandados de condução coercitiva e três prisões temporárias. Em uma coletiva, a equipe da Polícia Civil divulgou o nome das três pessoas com prisões decretadas. Marlon Frank Possebon, Paulo Ricardo Rodrigues e Gessivaldo Farias de Oliveira. Na casa do Paulo e na casa de Gessivaldo, duas armas de fogo foram confiscadas. Cumpridos três mandados de prisão, que foi do empresário, até construtor aqui na cidade, Marlon Frank Possebon, do Palmo Ricardo Rodrigues e do Gessivaldo Farias de Oliveira. Então, essas três pessoas que nós levantamos na investigação, o Paulo Ricardo e o Gessivaldo participaram da logística, inclusive um denos esteve no local do crime com o Bruno. O Gessivaldo, ele comprou droga, o levou droga com o Bruno, antes do crime e também depois. Aquela pessoa que a gente chama, na nossa linguagem, de avião. Então, a participação dele foi nesse sentido. Tanto antes quanto depois do crime, teve esse contato e levou droga. E o Marlon Frank Possebon, que é um empresário, e quando nós levantamos, ele teve uma participação que necessita de esclarecimentos mais profundos. Mas houve participação dele, tanto que a prisão temporária foi decretada. Na ação foram apreendidos vários documentos. Com a autorização do Tribunal de Justiça, o prédio da Prefeitura também passou por uma varredura. Essas medidas que nós comprimos, as medidas cautelárias, foram exatamente para a gente robustecer mais ainda a investigação. E escolher ser alguns pontos. A partir, evidentemente, das buscas e apreensões que nós fizemos, nós vamos, esse material aprendido, documentos, apenas funcionários e outros objetos, nós que vai servir como base ainda para a gente cumprir a investigação. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Rio Mar Firmino, o atual prefeito de Itucuruí, Arthur Brito, foi notificado e esteve na Superintendência Regional do Lago para prestar depoimento. Nós notificamos o prefeito, o gestor municipal, comparecer, de livre e espontânea vontade, comparecer, não tem mandado de condição coercitiva para o gestor municipal, nem muito menos mandado de prisão preventiva temporária. Então, se alguém divulgou, divulgou de forma equivocada, tinha uma notificação e compareceu de livre e espontânea vontade a notificação que a autoridade policial fez. Várias pessoas se aglomeraram em frente ao prédio da superintendência com faixas clamando por justiça. Uma das equipes de reportagem que estava cobrindo a operação foi agredida pela procuradora municipal. Filma então. Você vai me agredir? Pode filmar. Você vai me agredir? Eu quero ver se tu vai filmar. Vai. Seu palhaço. Venha. Toca a mão em mim. Sai daí que é, seu nojinho. Bora. Saia daqui, sua nojinho. Mais respeito. O delegado Washington Santos autuou a advogada e falou sobre o caso. Pois bem, a cúpula da Polícia Civil se encontra hoje no município de Itucuruí realizando a deflagração de mais uma etapa de outras operações por ela desenvolvida. E na ocasião, infelizmente, nos deparamos com essa situação flagrancial onde uma advogada, doutora Glaucia Rodrigues Brasil, vieram a tentar agredir fisicamente dois repórteres, bem como a xingá-los de palhaço, motivo pelo qual a mesma, de imediato, fora detida por essa autoridade policial e encaminhada em situação flagrancial a essa delegacia de polícia face à representação formulada por ambas vítimas. O Ministério Público tem acompanhado a investigação e atua no resguardo jurídico da operação. O Estado começou a agir. Eu falo Estado porque, sem o sistema de justiça integrado e empenhado, a gente sabe que a gente não conseguiria chegar a lugar algum. Daí a cúpula da Segurança Pública do Estado está diretamente envolvida nesse caso. Embora a gente tenha hoje aqui a presença do Dr. Rilmar, não pense que ele só está aqui hoje porque hoje foi deflagrada a operação, porque ele também acompanha e trabalha diuturnamente. Lembrando que o senhor não tem só esse caso, mas como chamou a atenção pela brutalidade como aconteceu e era um gestor de um município, um dos mais importantes do Estado, naturalmente as atenções se voltaram para este caso. Os doutores aqui também acompanham diuturnamente o caso. O Ministério Público atua no resguardo jurídico da operação, para que posteriormente advogados não alegrem que alguma coisa foi cometida fora da lei. Tanto é que a maioria dos requerimentos, Dr. Rilmar, não sei se cede do seu conhecimento, o Ministério Público assina junto com a Polícia Civil. Em uma reviravolta no caso, no final do dia, a polícia efetuou a prisão temporária de Josenil de Silva Brito, mãe do atual prefeito de Tucuruí, como uma das mandantes do crime. Bom pessoal, só atualizando, o período da tarde, a novidade que se tem dentro da operação é que foi decretada a prisão da senhora Josenil de Silva Brito, a Jose, que é a mãe do prefeito, o gestor municipal. Então a única novidade da operação é essa, ela já foi transferida para Belém, foi decretada a prisão temporária dela por 30 dias e as investigações prosseguem. Nesta semana vamos começar novembro com tudo. Veja só que show de premiação. No quarto prêmio, para estacionar na sua garagem um Fiat Uno Way. No terceiro prêmio tem um carro de novo, agora um lindo Fiat Mobi. E no segundo, para aumentar ainda mais a sua chance, outro Mobi novinho, além de 3 mil reais no primeiro. Corra, são três chances de levar seu carro novo. Carajás da sorte, Emaús, compre já e colabore. E veja no próximo bloco, o reverendo Rui de Araújo Santos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, fala sobre uma caminhada alusiva ao dia da reforma protestante. Hoje aqui está no nosso estúdio o reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Tucuruí, ele que é o presidente do Conselho da Presbiteriana em Tucuruí região, reverendo Rui de Araújo Santos. Muito prazer em recebê-lo aqui, pastor. Prazer, meu irmão Nilvan. Uma grande alegria estar aqui para tratar de um assunto tão importante como este, a reforma protestante. Estamos à disposição. Perfeito. Vamos começar então, pastor Rui, falando sobre o cenário. Como é que era o cenário, o contexto, antes da chamada reforma protestante, o contexto da fé cristã? Então, esse período, antes da reforma protestante, ele é marcado por algumas dúvidas, alguns questionamentos, algumas dificuldades no âmbito geral. A sociedade estava vivendo em momentos de conflitos, principalmente por reclamações ao que estava acontecendo dentro da própria Igreja, que havia se distanciado bastante daquilo que as Sagradas Escrituras regiam. Jesus Cristo deixa uma igreja com os apóstolos, e esses apóstolos, eles continuam pregando a verdade. Essa igreja cresce num período pós a ressurreição de Cristo, e aí duram alguns séculos com o crescimento da igreja. Ela se torna então uma igreja marcante em todo o mundo. Nesse período, quem dominava era o Império Romano, e esse império tem como objetivo abraçar a grande massa. Como a igreja estava crescente, então esse império também se sente na responsabilidade de... Dominar. No sentido de dominar, mas também de se tornar o controlador de todas as coisas. O que eles fazem? Bom, os cristãos estão crescendo, eles estão evoluindo, o que nós temos que fazer é trazê-los para perto. Nós vamos agora passar a ser cristãos. Havia uma estreita relação, então, política de dominação, de manutenção do poder com a fé. Exato. Roma dominava. Era como se fosse uma só religião. E aí o cristianismo, ele progride a igreja dominante da época, que era a igreja romana, ela passa a se sentir ameaçada. Como o império também dominava, o império, então, traz o cristianismo para dentro. E aí a igreja cristã agora se torna a igreja oficial do Império Romano. Esse é um período da Idade Média. E com isso, algumas pessoas não concordam. Mas a igreja aumenta, aumenta, e o que nós vamos perceber é exatamente uma igreja esfarcelando. Com essa oficialização do cristianismo como religião do Império, ela perde as suas características. As lideranças, para assumirem cargos eclesiásticos, elas precisam pagar as políticas. Exato. E aí, muitas pessoas ficam contrariadas. A igreja se distancia bastante do evangelho. Algumas pessoas começam a levantar a bandeira do evangelho. São chamados pré-reformadores. John Huss, William Tindale, alguns irmãos que se interessaram para que a igreja novamente retornasse à palavra. Porque ela tinha se distanciado. Esses não fizeram muitas coisas. Mas, com o passar do tempo, houve uma revolução, uma manifestação mundial, chamada de iluminismo. Havia alguns progressos. A comunicação estava cada vez mais sendo evoluída. E aí, nós encontramos algumas pessoas, como, por exemplo, Martinho Lutero, que era um sacerdote católico, era membro da igreja católica. E ele, então, começou a estudar as Sagradas Escrituras. E ele descobriu lá em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, a expressão, o justo viverá por fé. Esse justo que vive por fé, Martinho Lutero não se vê dentro daquela realidade. Porque ele estava aprendendo que, para alguém ser salvo, ele precisaria de pagar. Era algo na parte das finanças. Ele tinha que pagar dinheiro para que alguém seja salvo. Ou para que alguém pudesse sair da condição do purgatório, tem que ser feita uma missa, tem que ser feito algo que vá salvar essa pessoa. Martinho Lutero, então, ele escreve 95 teses, 95 frases, defesas com o objetivo de chamar o povo para discutir um assunto. Isso acontecia normalmente nas portas das igrejas, das empresas. Então, eles se colocavam temas e marcavam o dia para o encontro. Agora, me permitam fazer também uma observação, pastor. O mesmo povo que não tinha acesso às escrituras por conta de, naquela época, a educação não ser tão difundida. Então, as pessoas não sabiam ler, por exemplo. Exato. Além disso, as missas, os cultos, eles não eram realizados na própria língua dos que estavam presentes. Cada um tinha o cuidado apenas de estar ali no culto, ouvir as preleções, mas em outro idioma. A reforma, ela tenta resgatar, inclusive, isso também. O culto, ele precisa ser lido, ele precisa ser ministrado na língua das pessoas. Para que elas compreendam. Para que eles entendam o culto. Esse é um dos movimentos, um dos temas principais da reforma protestante. Martinho Lutero, então, ele vem e diz, olha, somente as sagradas escrituras que podem nortear as nossas vidas. Muito bem. Como o nosso tempo é um pouco resumido, pastor Rui, nós conversamos com o reverendo Rui da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Tucuruí. Ele que é o presidente do Conselho de Tucuruí, região da Presbiteriana. E junto com outros pastores, dentre eles, pastor Oceli Nauar, da Assembleia de Deus, também, certamente, outras igrejas, estão organizando um movimento para hoje, dia da reforma protestante, 31 de outubro. E a previsão, pastor, qual é o objetivo fundamental dessa caminhada? Então, o nosso propósito essencial será, em uma caminhada, falar a respeito desses valores. Nós vamos estar caminhando e mostrando para a sociedade a respeito dos principais valores da reforma. Somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e a glória somente a Deus. É exatamente esses marcos da reforma protestante. Acontecerá a partir das três horas e culminará com um culto, à noite, lá na escadaria, e onde nós estaremos com um grande coral entoando ao nosso Deus. Será um culto voltado para a glória de Deus. Esse é o objetivo da caminhada de amanhã. Amém. Que maravilha! No caso, hoje, obrigado, pastor Rui. Um prazer ter a sua participação aqui com a gente no TJ Regional. Você que está aí, nosso telespectador, participe também. Obrigado. Obrigado, Nilvan. Que Deus abençoe. E hoje estejamos lá para fazer aquela grande manifestação para a glória de Deus. Amém.